Atenção! A sessão já vai começar! Mas não sem os Popcorns! São eles que vão dar ótimas dicas de como aproveitar as salas da Movecon da melhor maneira! Relaxar nas nossas poltronas é fácil, né? Mas não exagere, pois não é permitido colocar os pés nas poltronas. Fazer fotos? Mandar aquela selfie dentro de cinema? Nada disso! Dentro da sala de cinema não é permitido fotografar ou filmar. Ah, e não vale usar o celular e nem fazer comentários durante o filme. Fumar dentro da sala de cinema não é uma opção. É proibido fumar em qualquer área comum da Movecon. Agora, se alguma emergência acontecer, fique tranquilo! Nossa brigada de incêndio está postos para ajudar. Em caso de queda de energia, não precisa se preocupar. Basta manter a calma que luzes de emergência irão se acender automaticamente e guiar você até a saída de emergência mais próxima. E para sair da sala é simples. As portas são preparadas para serem abertas com um leve toque. Vale sempre lembrar, quando sair, jogue o lixo no lixo! Os óculos 3D transformam os filmes em uma grande experiência, mas na saída da sessão tem que ser devolvidos em perfeito estado para que a próxima sessão seja tão incrível e divertida como foi a sua. Prontinho! Agora você já está preparado para curtir o filme e se divertir. Aproveite! Essa sessão tem o oferecimento de Coca-Cola. Sinta o sabor!